A tela. Olha o que vemos, Fafá. Ah, é hora de aprender essas palavras, meus amigos. Vamos jogar o jogo de palavras. Vamos aprender essas palavras juntos. Sim. Que imagem é essa na tela? Você conhece este? É uma ovelha. Bom trabalho. Vamos ver como podemos começar a palavra com ovelhas. Ovelha. A primeira palavra que é U. Você sabe o que tudo começa a palavra com U. E você, Momou, você conhece? Sim. Ônibus. Osso. E óculos. Ótimo trabalho a todos. Aprenderemos essas palavras na próxima vez. Óculos. 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 Obrigado.